Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Fala galera, tudo bem? Começando mais um Monkey Nights hoje. O clima tá tenso, você pode vir que eu só não pintei a cara, mas eu já vim pra guerra, eu vim pra guerra, eu vim pra guerra, eu vim pra guerra, eu vim pra guerra, não sei vocês. Bem, essa semana foi corrida e o William e o Angelo que já estão entrando, eles vão fazer umas apresentaçõezinhas específicas sobre o Prism e o... A gente tem no stack, vamos lá, qual que são os players da guerra, os caras que a gente vai matar ou não. A gente tem MVVM Cross, MVVM Light, Calibur, Prism, o MVVM na mão, ou você fazer o seu próprio MVVM. E a pegada do evento vai ser o seguinte, se quem estiver assistindo a gente, tiver experiência com algum framework MVVM, vai postando e a gente vai lendo ao vivo e a gente vai colocando o chat, beleza? A gente vai lendo o chat e colocando as indagações ao vivo. Deixa eu dar um alô pra galera que tá acompanhando a gente ali, com os caras que estão desde antes. Eu tô rindo porque o Rafael falou, puta, frio, tá frio mesmo. Tá frio demais, cara, é insuportavelmente frio. O Cadu Ferreira, tá aí, um abraço. O Jonathan Souza, o Cristiano Winter, o Winter is coming. O Igor Rosani e o Vitor Hugo, cara. A galera tá começando a chegar agora, então, pô, se você, se aquele teu amigo tá passando frio, chama ele pra gente aquecer, porque é guerra, é guerra. Tá, e aí um detalhe que a gente tem pro final desse evento é o seguinte, pra quem vier armado, é o seguinte, antes do final do evento, a gente vai falar um termo, vocês vão ter que twittar, e o primeiro cara que twittar com a hashtag que a gente definir, vai ganhar uma licença do recharpe. Ah, mano, olha isso. Já esquecendo disso, já esquecendo disso, a gente tem, hoje a gente tem o sorteio, sorteio não, né, cara, é mais o tipo, o cara que der sorte de ser o primeiro, então não chega a ser um sorteio, a twittar o que a gente vai falar no final, a hashtag, vai ganhar a licença do recharpe. Então, se você não tem conta no Twitter, é uma boa oportunidade pra criar, né. Vamos lá, cara, além, antes da gente começar, eu acho que é legal a gente passar pelos recadinhos, né, enquanto a gente dá tempo dos meninos entrarem lá. Vamos lá. O que a gente tem de bom acontecendo essa semana, que aconteceu essa semana e que vai, digamos assim, que vai bombar, que já tá bombando? Você quer falar, Shofi, ou eu falo? Então, cara, deixa que eu falo, deixa que eu falo. Uma das coisas mais legais que rolou essa semana foi que a gente abriu uma nova, um novo braço do Monkey Night, que são os meetups. Então, a gente criou um meetup no meetup.com, na verdade a gente não criou um, a gente criou dois, então isso é importante, um pra São Paulo e um pra Curitiba, por enquanto, essas são as iniciais, as cidades iniciais onde a gente vai começar. Provavelmente a gente vai ter alguma coisa com um indiano no litoral paulista. E a gente vai tentar fazer alguma coisa em Minas, pra aqueles lados, a gente vai ver se a gente faz alguma coisa. Rio de Janeiro. O primeiro também é um que é, provavelmente, o terceiro aqui que vai rolar, né? E, basicamente, os meetups, pra quem não conhece, é uma reunião de pessoas pra falar sobre um assunto. Claro, tem uma pauta, tem um assunto, mas é uma coisa um pouco diferente do que a gente faz aqui nos Hangouts. Que os Hangouts é a gente falando pra vocês. No meetup é um encontro de profissionais que trabalham com a tecnologia. Então, a gente vai fazer o primeiro aqui em São Paulo, já tá com a data marcada. E, infelizmente, em três dias a gente lotou. A gente vai fazer aqui, ali no fundo, que é na Lambda 3. E aqui em São Paulo, na Avenida Angélica. E são 50 lugares, a gente tem espaço limitado, não tem muito o que fazer. E aí, infelizmente, já lotou. A gente compartilhou tudo no Facebook do Monkey Nights. Mas, infelizmente, as vagas já estão lotadas. Lembrando que tem fila de espera. Então, tem como vocês colocarem lá na lista de espera. A gente tá pedindo pra quem não puder ir, tipo, realmente colocar que não vai. Só coloca que vai, se realmente for, tiver a certeza que vai. Provavelmente, claro, como é no dia 14, tem muito tempo até lá. A gente vai mandar alguns e-mails, lembrando o pessoal, pra quem saber que não vai, pra cancelar e vai abrir vaga pra quem tá na lista de espera. E uma coisa legal, e fiquem espertos, é que quando vai chegando mais próximo do evento, as pessoas vão saindo. Então, quem sabe você consiga a confirmação no dia anterior do evento ou no dia do evento. Infelizmente, a gente não tem muito controle sobre isso. E, ainda assim, a gente sabe que vai ter quebra. Porque tem gente que fala que vai e não vai. Mas isso acontece, a gente sabe que é assim que funciona. Mas não é por isso que tem como a gente liberar essas vagas pra todo mundo. A gente conseguiu também patrocínio de várias coisas. A gente conseguiu o patrocínio que o Monkey Knights já tem, né? Da Telerik. Da... deixa eu pegar tudo aqui. Eu falo? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. É da Telerik. Então, com licença da Telerik. Da JetBrains, com licença de ReSharper, né? Da JetBrains também. A Lambda tá patrocinando com o local aqui. A gente conseguiu o patrocínio da Zemini, mas acho que não vai rolar, né? Dessa vez os... Talvez não chegue a tempo. É, tá muito em cima. Tá muito em cima. E da Microsoft. A gente também conseguiu o patrocínio da Microsoft, que vai entrar com alimentação. Então, a gente vai ter uma... Tá muito top, cara. Tá muito top. Já pro primeiro, assim, realmente a gente tá muito feliz de ter conseguido isso. Em menos de três dias depois de abrir, lotou. No Meetup mesmo, vou pegar aqui informações bem atualizadas, até vou dar um F5, porque isso fica mudando o tempo todo. O Meetup em si... Cadê, 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 cadê? Aqui. Ele tá com 50 pessoas confirmadas e 28 pessoas na lista de espera. Então, realmente, tá difícil de conseguir a vaga. Mas no grupo do Meetup de São Paulo, a gente já tá com 158 pessoas cadastradas. Isso em menos de uma semana. A gente abriu quinta-feira passada o grupo do Meetup. E hoje, terça-feira, a gente já tá com 158 pessoas cadastradas. Já somos quase, ainda não, mas quase o maior grupo de Xamarin dentro do Meetup no Brasil. Olha lá, hein? É, meu, isso tudo em menos de uma semana. Isso aí. E o de Curitiba, a gente fez uma divulgação muito menor, ainda mais, porque... A gente é, o de Curitiba, a gente nem divulgou, né? A gente nem divulgou, né? A gente não divulgou, mas já tá com 17 membros também. Então, pra gente ter uma noção de interesse aí das pessoas. E basicamente é isso. A gente vai, esse primeiro Meetup vai ser uma recapitulação sobre o que aconteceu no Evolve. Mas como é o primeiro, também vai ser mais pra conhecer o pessoal da comunidade. Ter um primeiro contato de mais gente, assim, do Monkey Nights, diretamente se apresentando como Monkey Nights pra todo mundo, né? Entendendo como que tá no mercado. Porque a gente vê, por exemplo, no Slack do Brasil, do Asnet, no canal de Xamarin, a gente tem bastante perguntas, a gente vê que tem gente que conhece, que às vezes só vai lá e responde uma pergunta, mas a gente não conhece essas pessoas. Então, no Meetup a gente vai ter essa oportunidade, quem sabe, de conhecer essas pessoas, ter esse tipo de conversa um pouco mais próxima. E uma coisa legal, porque muita gente pediu, isso ontem, né? O pessoal começou já a pedir, durante o final de semana já começaram a pedir muito. A gente vai conseguir, sim, fazer streaming do evento. Então, não vai ser interativo, não vai ter como alguém ficar olhando lá e respondendo perguntas. não vai ser um negócio, vai ser muito difícil da gente fazer isso. A gente vai até tentar, mas a gente garante que, pelo menos, o streaming vai ser disponibilizado pra todo mundo, tá? Show de bola. Mas, assim, é legal a galera, vai poder assistir de casa, por exemplo, eu, não vou estar aí junto com vocês, infelizmente, mas é legal pra quem quiser, quem não puder realmente ir acompanhar, mas é legal ir presencialmente pra conhecer o pessoal, pra comer de graça, principalmente, porque vai ter bomba. Também. E ainda aprender, tipo, conhecer a galera. E, assim, é um recap da Evolve, o Shofre é muito modesto, mas é com o cara que esteve lá, entendeu? Então, vale mais do que dinheiro isso. Cara, é melhor que comer de graça e falar de Zamarin só Nutella e Bacon, né, cara? E cerveja, exato. Cara, eu acho que os meninos não vão chegar a tempo, então a gente vai ter que assumir o papel de advogados da treta aqui. Então, eu acho que antes da gente começar a pronta, acho que era bom a gente falar também, dar aquela introdução básica do que é o MVVM em si, que às vezes o nego, a pessoa está acompanhando a gente, tem bastante gente que está iniciando agora, nem entendem muito bem o que é o MVVM. Então, acho que vale a pena a gente dar os nossos pitacos aí sobre o padrão em si, e depois a gente começar a falar dos frameworks, das implementações específicas. Sim, manda pau, eu vou pegar uma cerveja e já volto. Vou pegar uma cerveja. Manda pau aí que eu vou pegar um vinho aqui e já volto, senão eu estou zoando. Os caras vão deixar eu sozinho, mas tudo bem. Não, Dorita, você que é o cara. Vamos lá. Visou na lama do MVVM, conta pra nós. O MVVM, ele foi criado por um time de arquitetura da Microsoft na época do lançamento do WPF e do WPF-E, que mais tarde virou o final do Silverlight. O nome dos caras que criaram é Ken Cooper e Ted Peters. Você vê que eu me estudei esse troço. E o que que acontece? Esses caras, eles criaram esse padrão de desenvolvimento pra poder... Voltei, mano. Voltei, voltei. Forma de realizar programação orientada a eventos, né? Pra interface. Então, o que que acontece? Qual que é a grande base de você implementar um padrão MVVM? É você ter o binding, né? As ligações entre a sua interface e o seu código de view mobile. Então, qual que é a grande ideia desse cara? É que tudo que você tem aqui, todas as regras de interface que você tem, né? As regras que ficariam no seu cliente, que elas possam ser implementadas numa camada onde você não teria que reescrever muito o código de interface se você queira mudar a sua tela propriamente dita. Então, esse que é a grande sacada do negócio. Então, como é que isso funciona, né? E aí, já tentando trazer um pouco pro nosso mundo de aplicativos mobile. A gente vai sempre ter uma view model, né? Onde a gente tem propriedades e comandos. E essas propriedades e comandos, elas são utilizadas, né? São criadas através de bindings pra aquela nossa view pra que a gente possa reaproveitar esse código no caso da gente quiser querer, ou quiser trocar a nossa view. Então, o que acontece? Isso é muito útil pra gente quando a gente tá falando de Xamarin. Por quê? Porque a gente tem, né? A gente pode ter diversas interfaces diferentes, né? iOS, Android, Android Tablet, iOS Tablet, Windows 8, Windows Phone, enfim. A gente tem um universo de coisas que a gente pode estar trabalhando. E só alterando essas views, a gente consegue manter o mesmo padrão de código, as mesmas definições, os mesmos comportamentos pra fazer com que a nossa app se comporte da mesma forma entre todas as plataformas. Então, essa que é a grande sacada e é daí que vem a coisa toda, né? Alguém quer dizer alguma coisa? Sim. Uma das coisas que, às vezes, eu vejo o pessoal perguntando é poxa, como é que eu faço a divisão em camadas dentro de um aplicativo? Essa é uma das formas, né? O pessoal tá muito acostumado a implementar MVC. Pra quem tem um background de web, MVC costuma ser, né? Por exemplo, quem vem do mundo C Sharp, JaspNet, MVC, vai querer implementar MVC dentro de Xamarin. Não que não dê. Dá pra fazer MVC dentro de Xamarin? Dá pra fazer MVC dentro de aplicativos mobile? Tanto que, no caso do iOS, esse é o padrão. É o View Controller, né? Na verdade, é View Controller. É um conceito um pouquinho diferente. Mas, enfim. Bem, no Xamarin, principalmente porque ele tem essa implementação, esse background do mundo .NET, do mundo C Sharp, a gente tem esse conceito do MVVM muito intrínseco na plataforma e implementado nativamente pra, por exemplo, quando você desenvolve com o Xamarin Forms. Então, eu já peguei alguns projetos Xamarin Forms que o pessoal começa lá, ah, button, ponto, clique, mais igual. Não que esteja errado. Não é que vai quebrar o seu software ou esse tipo de coisa. Mas, você tem todo um framework por debaixo, que é esse framework de bindings, esse framework de troca de mensagens entre View e View Model, muito bem estruturado, e que se você utilizar ele, você vai ter muitas vantagens. E, claro, existem várias implementações. Você não precisa utilizar essas implementações que a gente vai mostrar pra vocês. Tanto que uma das abordagens que a gente vai mostrar é o MVVM na mão, é você implementar o MVVM. Não tem nenhum segredo, não é um bicho de sete cabeças. Esses frameworks que a gente vai mostrar, eles só estão em cima dessa ferramenta básica de binding. Todas elas implementam a iNotify Property Changed, que é quem já veio do mundo WPF, ou Silverlight, já viu isso. Então, não é um bicho de sete cabeças. Acho que, assim, pra gente empacotar, pra quem não... pra quem tá começando a entender, o MVVM é mais um pattern, naquela sopra de letrinhas de pattern, que você precisa saber, meio que de cor, assim. Uma questão importante. A gente pode ignorar... Dá pra ignorar o pattern MVVM pra quem desenvolve... A gente pode colocar como obrigatório, o cara que for desenvolver com o Xamarin, ou desenvolver cross-platform. É obrigatório ele entender, ou ele aplicar o MVVM, pra ele ter uma... Tipo, otimizar o compartilhamento de código? O que vocês acham? Sem dúvida. O MVVM, ele... facilita você a compartilhar código, porque ele separa muito bem, muito claramente, o que você tem da sua view, que é a implementação das suas telas, dos seus botões. Então, você pode ter uma implementação dela pra Android, uma implementação dela pra iOS, uma implementação dela pra Windows, e por aí vai. Uma pra WPF, uma pra Silverlight, uma pra Web. E o seu View Controller, que basicamente é em memória, ignorando detalhes de tela, o que você tem, uma representação daquela tela em memória. Então, aquela tela é uma listagem de produtos, então você vai ter uma lista de produtos. Aquela tela tem um botão de OK pra você dar uma confirmação, então aquela tela vai... Então, a sua View Model vai ter uma propriedade... Vai ter um command, e esse command é um iCommand, né? Mas esse command é o clique do botão, que é uma ação, é um comando que você está executando dentro desse espaço do seu aplicativo, dentro dessa tela. E cada uma das suas models, normalmente, são mapeadas pra uma tela. Isso aí. Eu acho que a grande sacada disso também, do que o Shofo está falando, é que, além de você ter isso dentro da View Model, você escreve isso uma única vez, né? Então, você vai garantir que o comportamento vai ser igual, independente da View que você está utilizando. Então, seu aplicativo vai se comportar da mesma forma em todas as plataformas, porque o padrão vai te obrigar a fazer isso meio que de forma automática. Sim. Imagina, por exemplo, que você... Isso eu já vi, inclusive, no projeto que eu estou trabalhando assim, no projeto que eu estou trabalhando agora, ele não está com a MVVM, e eu estou tendo esse tipo de problema. Você tem um formulário de login. 99% dos aplicativos têm um formulário de login. Você coloca um e-mail, um login e uma senha, e um botão de OK. Então, a sua tela, a sua login e o model, ela vai ter uma propriedade string e-mail, uma propriedade string senha, e um command logar, logar command. Se você não estiver utilizando a MVVM, você teria que fazer dentro do Android um ponto clique lá no botão, dentro do iOS um ponto touch up inside, atribuir um evento nele, ou colocar um delegation, mas enfim, fazer o handle desses dois caras na mão, então aí você já tem duplicidade de código nesse momento, mas essa ligação, o que a gente chama de binding, ou a associação do evento, você tem de qualquer forma. Isso você precisa, independente, se você está usando o MVVM ou não. Mas enfim, a partir daí, tudo daí é código duplicado. Então, imagina que você está pegando a propriedade da caixinha de texto e verificando se o e-mail é válido. Você vai ter que verificar se ele é válido no Android, você vai ter que verificar se ele é válido no iOS. Então, são duas implementações que você vai ter para isso. Imagina que, por exemplo, no Android você está fazendo a verificação se a senha é maior que oito caracteres e no iOS você esqueceu de fazer essa verificação. Então, você tem uma disparidade, você tem uma diferença entre a lógica do seu aplicativo, que elas deveriam ser iguais, normalmente elas deveriam ser iguais, e não são. Claro, você tem como detectar se você está rodando em uma plataforma ou em outra e fazer diferenças entre as plataformas. Mas o ideal, nesse caso específico de login, com certeza, é você ter a lógica compartilhada. Não faz sentido você ter essa lógica implementada em dois lugares. Imagina corrigir um bug, você vai ter que implementar em dois, três lugares. Então, o legal do MVVM, na verdade, o legal de todos esses padrões de camadas, é que se você altera em um lugar, você altera em todos. Do MVVM, para o nosso caso, é o que calha. Eu acho um grande ganho também para quem trabalhando com o Zama e trabalhar com o MVVM, principalmente em quem trabalhando em um app com mais de duas pessoas. Você consegue distribuir, teoricamente, o entendimento sobre o que precisa ser construído, ele está dentro, tipo assim, ele faz parte da implementação. No caso, se você tem uma equipe com dois caras, ou três caras, ou quatro caras, trabalhando em partes específicas e não usando uma abordagem MVVM, a tendência é que, tipo, no Android, os caras implementem esse login de um jeito X e no iOS, de um jeito Y, por mais que seja a mesma linguagem, mas de formas distintas. E aí, depois, quando você encontra um bug, você tem que entender a implementação que um cara fez no Android e entender a implementação que o cara fez no iOS para depois corrigir. Acho que... Bom, vamos mudar o tópico do MVVM. Dorta, você tem alguma coisa mais para acrescentar? É, eu acho que, assim, a gente não vai se aprofundar muito, a gente acha que já se aprofundou até demais do MVVM, porque a gente tem um cast específico só para falar de MVVM, que a gente fez faz um tempinho, que entra em detalhes do MVVM Cross, no caso. E, se não me engano, também fala de alguma coisa de MVVM na mão. Mas, se você quiser mais detalhes, vejam esses casts que tem mais do que informação suficiente dentro deles. Isso aí. Agora, vamos lá. Vamos começar pelo... Eu vou começar com os dois pés no peito e que se explodam. Vamos lá, vamos começar com o MVVM Lite. Então, eu já vou soltar a bomba. Por que eu não gosto do MVVM Lite? Porque ele é hospedado no CodePlanet. Eu quero ver você agora, em novembro, falar isso na cara do Lawrence, mano. Quero ver você falar agora na cara do Lawrence, que você não gosta do MVVM Lite. É assim, o meu critério para escolher algum framework, algum plugin, alguma coisa para usar no projeto é a abrangência dentro da comunidade. Então, tipo, para mim o CodePlex não está sendo tão significativo quanto o GitHub. Então, assim, por exemplo, se a gente olha as nossas opções lá de MVVM Lite, MVVM Cross, o Calibro Micro e o Prism, de todos eles, eu me sinto muito mais confortável com o MVVM Cross por conta do tamanho da comunidade que gira em torno do... Tipo assim, do framework, a gente pode dizer assim. Sim. Entendeu? O Calibro Micro, ele até tem bastante stars lá, tem bastante forks, mas eu não sei dizer... Eu estou tentando abrir aqui para ver quantas pessoas que têm contribuindo para ele no Lit Hub. Isso é uma coisa legal para a gente comparar. Então, ó, os caras têm 23 caras contribuindo. Vamos olhar no MVVM Cross. Qual? Para qual projeto? Para o Calibro Micro. Ah, tá. Quer dizer, no MVM Cross, cara, tem sempre 14 contribuidores. Então, tipo, isso já diz assim, não é um small set de pessoas que estão fazendo algo. Tipo, tem muita gente metendo a mão no código. É lógico que tem sempre uns caras que fazem mais e outros contribuem mais ou contribuem menos, mas a contribuição também é meio relativa, né? Porque o cara pode ajustar um problema que resolve milhares de outros e o outro cara só ficar, tipo, arrumando coisinhas pequenas que não têm um reflexo tão grande. É, só uma coisa, o negócio do CodePlex é meio, né, questionável, porque, por exemplo, no CodePlex, o MVVM Lite tem 1.603 seguidores e 50 forks, com 11 pull requests abertos. Não é tão pouco. É que o MVVM Lite também é um pouquinho mais antigo, né? É, então, por exemplo, o Calibon Micro tem um pull request só aberto, deixa eu ver. Tá aberto, entendeu? Há oito dias atrás. Deixa eu ver se eu consigo ver quanto que eles já... quanto que eles já... quanto que eles já... teve aqui. Deixa eu apagar isso. Vou colocar aqui. E pelo número de commits, dá pra ter uma ideia mais ou menos? Tem 10 releases, 1.608 commits. O MVVM Cross tem 60 releases e 3.042 commits. O MVVM Cross contra o Calibon, em termos de contribuidores, tem entre 14 e contra 23. Então, assim, dentro da relevância, no mundo Xamarin, o MVVM Cross, eu acredito, posso estar enganado, mas eu acredito que o MVVM Cross deu um baile nos outros. Não, o MVVM Cross, a gente pode dizer assim que é quase o estado da arte da implementação do MVVM, ou é muito exagerado? Posso falar qual que é a maior diferença? Pode. Pra mim, a maior diferença é que o MVVM Cross nasceu já no Mobile. Sim, ele nasceu Cross. Por causa do nome, né? O MVVM Light, se você for pegar o MVVM Light, se você for pegar o próprio Calibon, eles nasceram já pensando no mundo Microsoft, WPF, Silverlight, Windows Platform, coisas desse tipo. Então, aí é onde está a grande sacada e a grande pegada, porque o primeiro instinto da galera que cuidava desses frameworks foi simplesmente portar o que já existia para o Xamarin. Sim. E aí você começa, principalmente quando a gente começou a usar o Calibon, o que a gente via de líquido de memória, de objetos estáticos sendo usados em contexto não estático, tinha várias coisinhas desse tipo que impactavam e que era nítido que estava ali porque sim, tinha sido feito para WPF depois no port e acabou ficando o excesso, vamos dizer assim. Então essa para mim é a grande sacada dos casos, porque ele nasceu já para para essa estrutura. É, a gente trabalhou com uma versão bem mais antiga do Calibon Micro, já faz o que? Um ano e... Primeiro. Quase dois anos que a gente estava trabalhando com isso. Mas mesmo assim, o MVV Micross tem evoluído muito, cara. Então, assim, o Calibon, pelo que eu tenho visto, ele está estável, você não tem mais aquele tipo de problema que a gente tinha. Lembra, a gente teve problemas de ter que ficar criando base view só para fazer dispose da view model. Ai! Você lembra disso, Dorta? Era com o Calibon, se não me engano. É, é isso mesmo, a gente tem que fazer os pose, porque é isso que eu falei do link de memória que a gente tem que venha já da implementação do WPF. Então, eu acredito que isso não aconteça mais hoje em dia. Não cheguei a testar nessa versão 3.3x, tá? Mas, né? O WPV Micross... A independência dele também não é legal, né? A gente teve problemas de acesso múltiplo na mesma instância de singleton, alguma coisa assim. Ou ele registrava as dependências como singleton quando a gente não queria. Ah! É. Bem, mas isso provavelmente era para... A gente não sabia usar ele direito na época também. Ele foi... Ele basicamente foi o framework, o Caliburn foi um dos frameworks que eu aprendi no MVVM, né? É. No meu caso, eu acabei usando muito o Prisma na WPF, então eu acabava já tendo o conceito... Vamos aproveitar que você falou no Prisma, Dorta. Vamos comparar ele. A gente comparou o Caliburn com... Então, a gente pode dizer assim, o WPVM Cross é o cara, é os Estados Unidos da guerra que a gente vai... para destruir, vai dar um trabalho. Podemos dizer assim? Da nossa guerra? Então... É que assim, eu sou contribuidor do MVVM Cross. Eu, o indiano... Não vai ter golpe, não vem com... Então, cara, meu, é difícil falar, porque a gente usa ele muito mais do que os outros. A gente conhece ele muito mais, então fica um pouco injusta a luta. Eu falei que eu não ia ficar de advogado de novo no mesmo programa, porque, ó, eu também uso o MVM Cross, aí eu tenho que ficar fazendo o papel do cara do outro lado, do lado B. Mas vamos lá. E aí, se a gente comparar o MVM Cross com o Prism, o que vocês acham? Com o Prism? Vamos lá. O Prism, ele está com 38 contribuidores e tem 848 commits. Dor, cara, a minha esperança com o Prism é que todo mundo que vem... Porque, assim, desde que... Uma coisa que eu tenho percebido desde que o... a Microsoft já abriu, né, o Zyman derrubou a licença, esse tipo de coisa, eu tenho visto muita gente que eu conheço já das antigas, até fora do país e tudo mais, migrando agora para ver um pouco mais exames uniformes e tudo mais. Então, o que eu tenho esperança do Prism é que a galera que já usava muito ele para a WPF e não é pouca gente, né, o Prism sempre foi o... o framework mais popzinho, assim, vamos dizer, de... de MVM para a WPF e Server Light. Então, a minha esperança é que essa galera vai começar a... por já ter o costume com o Prism, vai começar a contribuir e a coisa vai começar a crescer de novo. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho medo pelo mesmo motivo que eu citei dos outros. Ele é um framework que foi desenhado para a WPF e a Super Light. Como ele vai ser portado para o mundo do Zyman é uma coisa muito importante. E aí, assim, para quem já usou os dois como eu, em termos de uso, na minha opinião, o Prism, ele é bem... straightforward, né? Ele é bem fácil de se utilizar, é fácil de entender e ele dá algumas liberdades a mais, principalmente, quando a gente está falando da parte de binding, né? O esquema de set property que ele tem e tudo mais, ele dá uma liberdade um pouco maior de você alterar coisas de runtime, de performance mesmo do que eu vejo como a MVM Cross hoje. Então, vamos ver. Eu acho que ainda está cedo porque não é uma... Você pode ver... Se você testar o Prism em projetos, você vai perceber que ele ainda tem uns gapzinhos. Acho que a gente estava até falando sobre isso, né? Eu estava falando sobre... O que é legal do Prism é o seguinte. O Prism no Cross, ele tem... Uma diferença que eu acho que é legal a gente deixar bem clara. O Prism, ele está mais voltado, por enquanto, a usar Marine Forms, né? Exato. É isso que eu estava olhando agora. Ele não tem implementação sem ser para o Forms. sem ser para o Forms. E o contrário, né? O MVM Cross, ele é mais para o lado da abordagem tradicional e menos para o lado dos AMO Informs. A explicação disso é justamente o que eu acabei de falar, né? Porque a galera que contribui para o Prism já é a galera que vende XAML há muito tempo. Então, elas começam a olhar agora para os AMO Informs com uma forma mais simples deles chegarem para esse mundo novo dos AMO Informs. É, o Prism está na versão 6.0, né? A versão que, para suportar os AMO Informs, ela é a 6.1, é pré ainda, entendeu? Tem um preview na 5.7, mas a mais estável é a 6.2. Ela é 6.2 preview, mas é a 6.2. E ela depende do preview dos AMO Informs também. Sim, que é um problema. No Evolve teve uma palestra do Brian Lagunas específico sobre Prism para as AMO Informs. Então... E foi uma puta de uma palestra, cara. Eu assisti o vídeo... Para mim, quando eu vi a palestra eu falei, caramba, mano, se eu usar as AMO Informs, com certeza eu vou usar o Prism. Então, aí, quando a gente começou a conversar sobre a guerra do MVVM, o Ângelo postou esse vídeo lá no Slack e eu peguei e assisti, eu falei, cara, o cara, ele vendeu para mim o Prism, eu comprei. Sim. Comprei. E aí, eu peguei o sábado e o domingo e tentei, tipo assim, beleza, vamos ver qual é que é, vamos tentar usar, porque casou da gente estar começando um projeto novo com os AMO Informs. E sabe qual é essa a cara? É justamente porque como os caras já têm os projetos deles, até tem uns projetos legais que eu já vi em Silverlight usando, como os caras já têm isso para você portar para o AMO Informs usando Prism, já é muito simples, né, cara? Então, o que eu vi nessa minha pequena experiência é que o seguinte, o que ele mostrou no talco da Evolve ainda está em pré-release, não dá para usar, tem pouca documentação e poucos samples, assim, para quem, tipo, está começando, que nem o Dorta falou, ele é muito straightforward, então, para quem já tem uma certa experiência desenvolvendo, é fácil, tipo, é fácil de começar, mas quando eu estava procurando, eu estava procurando algo que eu pudesse, por exemplo, assim, que nem o Vim Cross, e aí é uma experiência de um time, a gente pegou um time de pessoas que estavam começando com desenvolvimento mobile, com desenvolvimento mobile com o Xamarin, e a gente passou algum material de um Vim Cross e falou, estudem. Inclusive, isso tinha até vídeo palestras do Shof sobre o assunto, o Shof Palmozão, e aí, assim, depois de um século, isso eu levei em conta quando eu fui olhar para o Prism, porque, assim, o quanto de material eu vou conseguir fornecer para o time, para eles entenderem o framework que eles vão usar e começar a trabalhar, começar a ser produtivo com isso, e isso envolve samples, envolve quantidade de documentação, coisas que a pessoa vai ter artefatos para quando ela tiver dúvida, ela não ficar ocupando o coleguinha do time para dúvidas que ele encontra fácil a resposta na documentação. Então, eu achei essas lacunas pesando na decisão de não ir para frente com o peso, por conta disso. É uma pena, cara, ontem teve o release do Prism para Zemarin Forms 6.2 Preview 3, ontem, dia 20. Opa, desculpa, na verdade, estou falando merda, dia 20 de janeiro, eu falei, nossa, eu achei que isso aí já está no Preview 6. Está no Preview 6. Já está no Preview 6. Ah, não, então eu viajei aqui, falei merda, falei muita merda, ignora, ignora. Que foi dia, saiu terça, cara, saiu hoje, no Preview 6. Olha só. De junho, é hoje. Então, melhor ainda, não foi ontem, foi hoje, saiu, não, o 3, não, o 6, 6. Não foi 6. Então, assim, aí, cara, eu ainda acho que, eu vou ficar confortável com o Prism quando essa versão que é 6.1 sair de, tipo, release mesmo. Aí, acho que dá para brincar e dá para ir para frente, porque a palestra dele, para quem não assistiu, assista, porque é sensacional você ver o que o framework vai ser capaz de fazer. É, é muito azeite, é muito açúcar para quem trabalha com os Amorim Forms. Show de bola, não é não? Realmente, o Prism me deixou muito feliz com os Amorim Forms. Infelizmente, ele não tem tão, bem, a gente está fazendo um comparativo aqui, o Prism tem suporte para o Forms. E o MVV Micross? A gente consegue usar o MVV Micross no Forms? Sim. Existe um repositório separado, na verdade, mais de um até, onde a gente consegue, inclusive, esse repositório tem um pacote no meu get, eu já usei um projeto que está em produção e funciona extremamente bem. O único problema que eu vejo de usar o MVV Micross com Forms, é... acho que eu até mencionei... Por quem que eu falei isso? Foi no último? Foi no último. Você usou o oficial, né? O github.com.br MVV Micross e o MVV Micross. Isso. Eu perguntei lá no Slack do Multinite se alguém tinha usado. É, eu lembro que eu falei sobre isso para alguém, não lembro quem foi, não sei se foi no cast, mas enfim. O grande problema, eu diria, é essa desse... Porque o que acontece? O MVV Micross, ele é um framework que implementa a parte de navegação. E aí, quando você está fazendo isso junto com o Forms, você está usando um framework de MVVM junto com o Forms, o Forms também tem a própria forma dele de tratar a navegação em todos os projetos. Então você começa a se ver em encruzilhadas do tipo, vou usar isso aqui no antigo do Forms ou vou usar isso aqui do MVV Micross? Então, mas basicamente, esse pacote do Xemarin Forms para o MVV Micross, porque é isso que ele é, na verdade, é uma extensão do próprio MVV Micross para o MVV Micross suportar o Forms. Ele, na verdade, nada mais é do que um Presenter. Um Presenter customizado para cada uma das plataformas, correto? Ou estou viajando? Não, na verdade, ele tem algumas implementações específicas, não é só o Presenter, não. Tem que dar uma olhada no código fundo certinho, mas, para mim, os grandes problemas enquanto eu estava desenvolvendo foram esses, de tomar esse tipo de decisão. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito massa de usar no MVC é porque o MVC tem muito plugin, comparado com os outros treinos. exato. Isso aqui é o que dá o diferencial de você ter um framework por debaixo dos panos. É você simplesmente instalar um pacote Nugget e pronto, estou usando GPS, pronto, estou usando acelerômetro, pronto, estou usando arquivos, que parece ser uma coisa bizarra, mas, quando você está trabalhando com o PCL, seu código está rolando em várias plataformas, você tem até o Storage PCL, mas, normalmente, quando a gente está trabalhando com o MVV Micross, a gente quer usar o plugin de o MVX File Store do próprio MVV Micross. E você quer ver um exemplo massa, também, de onde a encruzilhada foi forte, para fazer leitura de QR Code, porque você tem o plugin do MVV Micross, não do MVV Micross, eu acho que é até de terceiro, que usa o ZSing. É de terceiro, sim. E você tem o próprio dos caras que mantém o ZSing para as Emeline Forms. Nesse foi um caso onde eu fugi do plugin do MVV Micross, acabei usando o nativo dos caras, porque ele já tem a implementação da página, enfim, aí você começa a se ver nessas encruzilhadas. Aí, acho que o chat, o chat que o Jefferson até comentou sobre isso aí, de que, ah, eu, com o ZSing eu prefiro... eu vou perguntar lá na pergunta dele, peraí. O nosso grande Jefferson Balivo, palestrante da trilha ZAMAREN, no TVCSP, perguntou, ele perguntou, ele fez uma explanação, quando eu uso o ZAMAREN Forms, só uso o MVM Helpers, o resto só serve para engordar o app e promover o PDP, pleonasmo design pattern. Então, assim... Hashtag treta has been planted. Então, eu já até falei no chat para ele que eu discordava dessa visão justamente por isso, porque eu sou um cara que eu tento não reiventar a roda o máximo possível. Então, a minha decisão de usar o MVM Cross foi justamente por essa, porque ia ter muita coisa no aplicativo que eu sei que já tem o MVM Cross. Acesso ao arquivo, acesso à câmera, QR Code, no fim, acabei usando o fone nativo, acabei não usando o plugin, mas eu sabia que tinha várias coisas que já existem para o Cross e que, tipo, é só colocar um bootstrap em cada projeto específico e está tudo dentro da PCL. Então, depende, né? Mas, assim, eu gosto de utilizar um framework justamente por isso, pelo fato de você ter coisas já implementadas que você não teria que fazer de novo na mão. Porque, aí, só para explicar o que é o MVM Helpers, usar o MVM Forms, ele tem já um bootstrap, não é que ele tem um framework, ele tem alguns helpers mesmo para você poder implementar MVVM na mão usando os MVM Forms. Então, o que é na mão? Pô, você criar seus objetos, suas view models, fazer elas implementarem a modifier property change, desse tipo de coisa. E, aí, nessa comparação, eu, tipo, faço o que já tem ou uso um cara novo? eu só escolho usar um cara novo pela quantidade de coisas que a gente tem já disponíveis para esse cara novo. Entendi. É, algum de vocês já usou o MVM Lite ou vocês nunca trabalham com drogas? Não, cara, MVM Lite é um puta framework de MVM. Já usou esse framework de MVM. Exato, exato. Ele é um puta framework de MVM. O ponto é, ele, no Forms, no Xamarin, ele não tem os plugins. E, aí, ele não resolve todos os problemas da vida. É, e teve mais alguém que falou do Flash MVM aí embaixo, e, aí, eu compararei, a minha comparação seria dele, seria com o Lite, porque o Flash MVM, o que eu acho interessante dele? Eu não implementei nenhum projeto de produção, mas, como um bom nerd louco que sou, eu já fiz alguns exemplos aqui para ver como funcionaria. Eu gostei da sintaxe dele, achei muito massa, achei legal, ele já ser também criado pensando em, 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 principalmente pro Forms também, mas, ele é um cara que, em comparação com os helpers, pra mim, seria a mesma coisa, porque, ele não agrega nada de diferente já, de novo, a, tá, tem inversão de controle, talvez, mas, ainda não, não senti nada que, que fizesse, não, vou usar esse cara, igual a gente tem, esse incentivo dos plugins, no caso do, da minha micro. eu tô vendo aqui, se tem mais alguma, tá, o, o, o Ratan, ele fez uma pergunta, o NGCross também utiliza o conceito de services, aí ele botou um asterisco aqui, tipo, data service, web service, navigation service, authentication, e por tabela, os design services, cara, eu não entendi a pergunta, Ratan, vocês entenderam? eu acho que ele tá falando de container, de injeção de dependência. você tá falando de service locator, Ratan, teoricamente, o NGCross, ele tem o service locator dele, que, quando você chega no Resolve, se não me engano, o que ele faz, é simplesmente acessar o service locator, pra ver quem tá registrado lá. Isso. Eu não sei se é essa a dúvida, mas... É, eu não entendi mesmo. Parece que fazia sentido. O senhor até respondeu ali. É, eu respondi como eu achei que era a pergunta. Deixa eu fazer uma outra observação aqui, que o Ratan... Mas ele tem o conceito de serviços, inclusive, o próprio padrão da convenção, padrão, da criação de um projeto do NGCross, ele já cria todas as classes que terminam com service, e são interfaces, ele registra como lazy singletons. Por padrão, ele já faz isso. Ele tem toda uma forma de resolver isso, mas sim, ele já faz isso. É. O Vinicius Calberto, ele falou que, pra ele, o problema do Legend Lite é que não suporta usar a Marine Mac. É uma observação. Quanto a essa observação, cara, eu... Não sei se você... Eu pergunto, vocês já fizeram alguma coisa pra Mac, usando MVVM, compartilhando com... com... com iOS, Android... Fiz. Mas brincadeirinha. Só brincadeira. Porque tem muito plugin que não está implementado. Tá. Não deixa no mudo não, pode ficar na boa aí. Oi, desculpa? Não precisa deixar no mudo não. Ah, eu acho melhor, só pra, sei lá. E estou respondendo aí o Balivo, ele colocou que a preocupação dele começa plugin pra cá, plugin pra lá, você vai ver o app está com 70 MB de tanto plugin. Balivo, tem que deixar uma coisa clara. Os plugins, por exemplo, de geolocalização, basicamente, o que ele vai ter vai ser a implementação disso para Android e apenas a implementação disso para iOS. Ele só vai ter uma classezinha, uma camada extremamente fina. eu posso até mostrar. Isso é super simples. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ah, Ricardo, se a gente pegar o plugin e o conceito de dependency service do Xamarin Phones lá, é a mesma ideia, uma casquinha, né? O chove travou ali. É, eu até respondi embaixo aí, porque os plugins, eles não contêm nenhum tipo de resource pesado como uma... É que quando o cara escuta a palavra plugin, ele já pensa, tipo assim, pelo menos, o cara já pensa um plugin, por exemplo, sei lá, um plugin de jQuery, um plugin de... Crachei. Mandei compartilhar minha tela e daí o Chrome crashou. Legal. Você tá dobrado agora, em double shove. Tem double shove, é a vida. Então assim, quando o cara pensa em plugin, ele já pensa em algo que vem cheio de... de catupiry, tá ligado? Gordo. Mas no caso dos plugins do Xamarin Phones, é só uma casquinha mesmo, cara. Não dá nem pra falar que é a mussarela. Você consegue compartilhar aí uma tela? Aí eu mostro. Eu te coloquei como... Eu compartilhei já. Tá mostrando? Não, tá tudo escuro. Estranho. É. Tentar novamente. Agora a gente tá dando você. E agora? O teu clone foi embora e tá tudo preto. Então esquece. O que é que ele é mais gráfico? Entrar no site do guichar.com.br mvvmcross.br mvvmcross.br mvmcross.br 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 O Vinicius Galberto falou que já desenvolveu um app para Mac com o mvmcross.br mvmcross.br O target era iOS, Android e Mac. Foi um app para um cliente. Mas ele não chegou... Opa, mudou aqui. Mas eu não cheguei a publicar. Funcionou muito bem. O que a gente não tinha implementado para Mac, ele fez na mão. Ele falou que o presente default é ok. Cara, eu nunca fiz nada para Mac, assim, tipo, para cliente nem nada. A não ser... Você tem um plugin que eu fiz? Deixa eu... Beleza. Só dá um zoom aí, o Eduardo. Ele não está como padrão, cara. Acho que está você, William. Aí, agora está ele. O que você tem nele? Não? O que você tem nele? O meu mic está aberto? Não sei se meu microfone está aberto. Agora eu estou vendo tudo. Está aberto. Está aberto. Está bom. Ah, se quiser os plugins... Ah, tá. Isso. Aí, por exemplo, o que você tem ali? Clica lá, por exemplo, em acelerometer. O primeirão. O que você tem, você... Esse aí é o que vai colocar o mais rápido? Acelera? Não, é para usar o acelerometer. Todos os plugins são para utilizar alguma coisa específica na plataforma. Então, você pode ver que você tem a última pasta que tem lá, MVVM Cross Plugin da acelerometer, ele é o que está dentro da PCL. Ele só vai ser uma interface. Ele tem o CSS Proj e ele tem ali... Ele tem uma classezinha só para simplificar, porque é coisa compartilhada. Mas a primeira classe lá, a MBX Acelerometer, ele é só isso, uma interface. É só uma definição de uma interface. E você tem a implementação delas em todas as plataformas. Então, se você entrar lá do Android, por exemplo, e aí você tem a implementação dela, a MBX Acelerometer, que vai ser um... Isso, está vendo? Ela é a MBX Acelerometer. Ele tem a implementação disso. Então, você tem algumas linhas de código. Se você ver, de fato, isso no seu projeto, vai dar uns pouquíssimos kbytes, tá? Realmente vai dar pouquíssimos kbytes. Ainda mais se você estiver compilando para a iOS, que ele faz compilação OT. Cara, literalmente, vão ser pouquíssimos kbytes. Assim, estou falando 10 kbytes, tá? Por plugin, estou exagerando. O Brian Souza, ele fez uma observação aqui, que é o seguinte. O Dan Henners, no livro Desenvolvimento de Aplicativos Móveis com o Xamarin, ele diz que muita coisa do framework sobrepõe o que o... sobrepõe e que isso acaba tornando a utilização do Forms com o framework sumo-in. Aí ele falou, pelo que eu vi, vocês estão falando, vocês... pelo que vi vocês falando, essa já não é mais a realidade atual, certo? Não, ainda é a realidade, e é justamente por isso que eu falei, que o problema é que você começa a ter que tomar algumas decisões no sentido assim, você tem duas implementações iguais para a mesma coisa, duas implementações diferentes para a mesma coisa. Por onde que você vai utilizar, é uma coisa que você tem que tomar essa decisão. mas eu ainda acho que vale a pena, porque o gap que ele gera, assim, de... ah, você tem um overlap ali, eu acho que isso gera mais um problema em tempo de desenvolvimento do que um tempo de execução, que é o que realmente importa lá no final. Então, como o Schof mostrou ali, em tempo de... de execução ou de publicação, no caso de geração do arquivo que você vai publicar, o gap é muito pequeno, ainda vale a pena no sentido do tempo que você economiza para fazer coisas que você precisa. Eu acho que a grande... O Desama Informus tem implementação vanilla lá, né, cara, mas assim, sempre que eu tentei usar, acabou ficando muito repetitivo, e você acaba escrevendo muito, muito código para fazer coisas simples. Então, tipo assim, se você pegar um framework no PVM, a ideia é te liberar desse... Tipo assim, a ideia facilita a tua vida é que você tem que escrever menos código para ter os mesmos resultados. Assim, eu acho que isso é o grande ganho no Desama Informus. Se você usar a implementação vanilla lá, você vai ter que... É muita coisa para escrever. Vamos lá. Assim, se você for ficar se preocupando com esse tipo de coisa, você não vai nem usar Xemarin, você vai fazer nativo, né? É verdade, né? Exatamente, faz sentido. Ó, só para vocês terem uma noção, eu estou olhando aqui a implementação... a 4.2.0 do plugin de acelerômetro, para Android, ela tem, somando, tá? 4Kbytes da implementação Android, mais 3Kbytes dela zipadas, tá? da PCL. Então, a gente está falando de menos de 10Kbytes. Chutei bem. O Balivo, ele falou daquela... da observação do... citou a observação do Brian, e... ele entendeu que só fica a casca, mas ele disse... houve uma época, há uns 5, 6 anos atrás, que... quando ele estava usando o mesmo cross, que ele estava instalando um plugin para 8p, para texto, para Xe... e daí, quando ele foi ver, ficou muita coisa repetida, repetitiva. Acho que tem alguma coisa errada nas suas datas, Jefferson. Há uns 5, 6 anos atrás, o Zamarin nem existia. Não, é... MvmCross, consequentemente, também não, mas... eu entendo o que você quis dizer, eu só continuo discordando por esse motivo específico, assim, se você quer utilizar alguma coisa que o MvmCross já faz, e faz bem, eu acho que ainda justifica você utilizar, mesmo com o Forms, porque, por mais que ele sobrescreva essa parte de navegação, a injeção de dependência, e tudo mais que o Forms te forneceria, também, você acaba ganhando a produtividade de não ter que escrever código para network, não ter que escrever código para serviço JSON, não ter que escrever código para... arquivo físico no disco, e, principalmente, você ter essa combinação de poderes, vamos dizer assim, do que você já tem nativo no Forms com o MvmCross, eu acho que ainda vale a pena. Apesar de estar muito esperançoso com o Prism em um futuro próximo, para Forms, eu, particularmente, ainda tomaria a decisão de usar o MvmCross, mesmo com o Forms hoje, se eu tivesse que começar um app hoje. Seria muito legal se a gente tivesse uma padronização dessas implementações, né? É, seria. Mas eu acho que talvez no futuro isso pode até acontecer, né? Porque é a mesma discussão de usar o Xamarin componentes lá, o Store do Xamarin versus o Get. É, lógico, as coisas vão acabar se padronizando. Nossa, eu tenho urticárias, mano. Nossa, eu tenho urticárias quando eu uso aquele negócio, cara. O último caos que eu tive com a Component Store foi o plugin do Google Analytics. Os caras simplesmente moldaram a implementação, removeram o antigo e, cara, tinha que baixar de novo, sair, tipo, renomeando um monte de arquivo é uma jossa. É uma jossa. Uma jossa. Meu Deus. É uma jossa. Então, vamos lá. Peraí, peraí, peraí. O Balivo falou que era na época do Mono. Monotântico no FireDry. Na época do Mono. Sim, sim. Isso em 2010. É. É, faz seis anos. O Balivo está velho, né, velho? É que bom. Eu não sou o único velho nessa parada, né? Não, você é o... é o velho... Você é o mais velho só, mas fica tranquilo. Tem gente velha também. Você é um ancião dos velhos. Entendeu? É... Você, tipo, está mais para o Maestro, o... o Dorta. Assim, só voltando nessa questão dos plugins, a gente não tem que ter medo de usar plugin. Plugin não é uma coisa que vai fazer mal. Só que eu tenho um pouco de medo de você usar plugin demais, tipo o Node, que você tem um plugin para negar um inteiro. Tá? Esse tipo de coisa eu acho que é exagero e sim, em gestão de dependência, ainda mais em plataformas mobile, que você não tem muito processamento, é... Reflection é uma operação custosa. Você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Mas, quando você está falando de um acesso, uma chamada para chamar um método, não. Isso não vai te dar um overhead, você não está falando de uma aplicação crítica, você está falando de uma aplicação crítica, você vai ter o seu aplicativo inteiro, você não vai usar um framework de MVVM, você não vai usar nada, você vai fazer um negócio nativo, você não vai nem usar Java, você vai usar NDK, entendeu? A gente está falando de milissegundos, e é menos de milissegundos, é muito, muito, muito pouco, são pouquíssimas operações. Não é para, claro, ir para o extremo, que nem Node faz, você tem plugin para absolutamente tudo, mas quando a gente está falando de MVVM cross, a gente está literalmente falando um plugin para acessar, na verdade depende, se você quer imprimir uma tela, você tem pelo menos umas quatro camadas aí, presenter, locator, view locator, nossa, tem um monte de coisa, cara, é complexo, mas é porque você está abstraindo conceitos de várias plataformas em uma única implementação, mas enfim, isso não vai te dar um gargalo considerável e perceptível. O Vinícius Galberto, ele falou, para mim, pela experiência dele, o melhor framework que a MVVM para ele usar, com usar maniforms, hoje é usar maniforms, eu fiz a minha implementação da iNotified Property Change e vou adicionando os plugins quando precisar. Essa é uma das abordagens que a gente fala, que a gente tinha pensado em mostrar aqui mesmo. Existem cenários em que usar um tiro de canhão, que no MVVM Cross, Prism, Caliburn Micro, MVVM Lite, ainda são pesados, ainda não resolvem o problema da forma como você quer e às vezes eles escondem certas coisas da implementação que você, quando está aprendendo, por exemplo, a linguagem, você não quer esconder, você quer de fato aprender. Então, às vezes, sim, faz sentido você implementar, mas depois de um momento que você já sabe como as coisas funcionam por debaixo dos panos e você, na verdade, o que você quer é produtividade, esses frameworks vão valer a pena e você não vai ter que fazer a implementação das suas interfaces, elas já vão estar implementadas porque o MVVM Cross já vai ter as pras implementadas. Deixa eu fazer mais uma observação. O Ratan, ele ficou ofendido que a gente está fazendo bullying com a área da geriatria. Então, Ratan, você também é velho? Um abraço para você. Então, vamos lá. O Brian Souza, ele perguntou, ele pediu desculpa que ele perdeu o começo, mas está desculpado, o Brian estava assistindo o Palmeiras ganhar o jogo lá. Tá, ele perguntou como fica o layout xAMLBind com o framework atualmente. É necessário, mesmo com o Forms, criar layout específico para cada plataforma? O Dorta já respondeu ali? Não. O Forms existe justamente para isso, para você não ter que criar layout específico para cada plataforma, a não ser, no caso, de custom renders. Certo? O Rafael Guimarães pergunta, usei no primeiro teste um SQLite PCL. A implementação do GetConnection para OS e Android foi diretamente, foi diferente por termos de diretórios usados. É assim mesmo ou tem uma coisa mais prática? como que é aquele cara lá que faz o Shof, sou mesmo? Estava lendo pergunta lá. Cara, a implementação é diferente por causa de diretórios, mas eu acho, agora não me lembro da cabeça, acho que tem um plugin para isso, para SQL. Shof, tem um plugin que faz a implementação de SQLite para o SQLite, não sei se é um plugin, mas eu não lembro o nome agora. Tem que ver também qual é o tipo de projeto que o Rafael está usando, se é tradicional, se é forte, mas tem um PC. Desculpa, eu não desmutei. Pessoal, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu que não estava ouvindo, eu tinha mutado o meu fone, viajei. Sim, tem um plugin, deixa eu encontrar aqui, mas se não me engano, é o SQLite PCL. Sim, github.com barra MVVmicros, barra MVVmicros traz plugins, barra SQLite traz para o SQL. É uma implementação dele já com injeção da implementação nativa de cada plataforma, ele tem um AMVX SQLite Connection Factory e ele tem mais coisa. Isso, e a partir do Factory você faz o que você precisa, porque é tudo em cima de interface já. Então, a gente já chegou à meia-noite, então acho que já está na hora de... Alguém quer fazer algum... É... Eu só queria falar de novo que não existe verdade universal. A gente está falando de coisas da nossa experiência que a gente tende a defender as coisas que a gente utiliza com frequência, no caso, o clube do MVVmicros. Mas... Utilizando o MVVM, eu diria que você já está com no caminho correto e aí é mais uma questão de gosto mesmo do que qualquer outra coisa. Exato, cara. Se você está usando o MVVM, seu app já está melhor do que 90% do mercado. Exato. Então, vamos lá, pessoal. Então, é o seguinte, a promoção lá para ver quem ganha a licença do... Mas já? Mas já? Não tem perguntas no final? Não. É que o pessoal mandou um monte de perguntas. Quem tiver pergunta, aí pode mandar para a gente enquanto a gente vai vendo aqui. Então, assim, no Twitter, quem... quem for o primeiro cara que twittar uma frase com as hashtags MVVM Wars e Monkey Nights leva. como é que é o nome, cara? Deixa eu achar aqui no meu celular. MVVM. O que mesmo? MVVM Wars e Monkey Nights. Ah, MVM Wars. Eu vou ganhar essa parada. Não, não, não vale para mim. Eu também, eu quero essa licença. Eu quero essa licença. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Opa! Apareceu aqui para mim já ruim. Ganhou! Ganhou, meu querido. Brian Souza. Brian ganhou por 8 segundos do Jefferson. O Brian não vale. Por que não vale? Por que? Não é o MVVM Cross, Ratan. É o MVVM Wars. O Ratan... O MVVM Wars e Monkey Nights. E Monkey Nights. Quem ganhou mesmo? O Brian Souza. O Brian Souza. Ele perguntou se ele ganhou. Ganhou, ganhou, ganhou. Então, Brian, depois... Deixa eu ver aqui. Fala com a gente. Cara, foi muito, muito... 48 segundos, né, cara? Foi. Foi 8 segundos. Aqui para mim deu 5 segundos, na verdade. O Ratan, ele... Se ele fosse o primeiro, ele não ia ganhar, porque ele colocou o MVVM Cross. Então, assim, Brian, depois me manda uma DM lá com o teu e-mail que eu te passo o número da licença e as instruções para você por e-mail. Beleza? O Jefferson Baliba, ele falou que... Estou falando sozinho aqui. Ah, bosta. Que bosta. Que merda. Pô, vale assim? O Brian já ganhou uma vez. Vai ganhar de novo? Ah, o cara... Ele ganhou. Ele já não ganhou o livro da outra vez? Ele ganhou o livro da outra vez, cara. Mas a gente tem que... Então, da próxima vez, a gente tem que deixar... Da próxima vez já cortou, viu? O que já ganhou uma vez não ganha... Não ganhou. Puto, o cara perdeu por muito pouco mesmo. O Felipe, pra Gana, falou que ele foi o primeiro. Mas, ué, foi o primeiro? Não, não apareceu. Por menos pra mim aqui não apareceu. Aqui não apareceu, então você escreveu errado, Felipe. É, acho que você escreveu errado, Felipe. É MVVM Wars de Guerra. É MVVM Wars de Guerra. Tudo junto. Hashtag MVVM Wars. Deixa eu ver só como que é esse aqui. O que você parece? Não. Não, não aparece. Não, não, peraí. Aqui tem o top e tem o live lá. Vamos ver aqui no live. Não, é o live. Não, não, tô lendo o live. Não, não, não. A Tânia Salgado postou, o Vinícius Galberto postou, o Cristiano Winter's Coming postou. Essa piada do Ângelo foi... O Cristiano tuitou que o Prince se tornará o melhor freemônico para a Forms. Eu acho que foi aí que ele perdeu, cara. Porque os caras só postaram... É, você escreveu demais. Sacanagem. Mas, cara, o... Como que é o nome do rapaz lá? Felipe, a gente não viu teu Twitter não, teu tweet não, cara. Ô, Vinícius, é, agora... O Vinícius tá de sacanagem. É, o Cristiano falou que era uma frase, né, mas o... o Brian, ele perguntou. Então, teoricamente, a pergunta dele também conta como uma frase? Conta, conta sim. Conta, né, porque ele falou ganhei. Tipo, ele fez uma pergunta. Ele postou uma frase, e a frase era ganhei. Ganhei. É. Ele falou que pode passar pro segundo. Olha, mano. É que o segundo... Não pode, pode mesmo? Não, mas é que o segundo... falou é nóis. É o Balivo. É nóis, é uma frase? É uma frase. É, é uma frase. Não, vamos deixar a regra, vamos dar pro Brian, pra não ter rolo. Aí no próximo a gente deixa claro que o cara que já ganhou... Brian, você tem licença do ReSharper? A dúvida é essa. Se você tiver licença, é que tem um atraso ali pra chegar. É que ele tá falando que ele ganhou o livro. Então pode dar, então é isso aí. Vamos atingir mais gente, melhor mesmo. Então vamos lá. Jefferson, Jefferson Rabudo, agradece o Brian, pois. Tem que dar um abraço, pagar uma cerveja pro Brian. É, pagar uma cerveja pro Brian depois. Beleza? Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui, lembrando que na semana que vem, na semana que vem não, quinta-feira, né? É quinta-feira? O quê? A gente tem outro programa na quinta-feira. Temos? Ah, sim, semana que vem. Não, essa semana. Semana que vem, bicho. Quinta? Agora, meu Deus, tem o cast todo dia essa semana, meu Deus. É, Courses and Answers. Isso, vamos lá. Deixa eu postar, eu tô entrando aqui pra pegar o link, mas a gente tem, deixa eu ver aqui certinho. Então tá, dia 23, no mesmo horário, a gente tem usar a MindQA. Qual que é a ideia desse programa e é uma coisa que a gente vai tentar fazer pelo menos uma vez por mês pra ajudar quem tem dúvidas é sobre a plataforma. A gente vai reunir uma galera e a gente vai responder qualquer pergunta que vocês postarem no chat pra gente, se a gente souber. Se a gente não souber, o Dorta responde, porque ele sabe. Se a gente não souber, a gente pergunta pra quem sabe. Isso aí, a gente pergunta pra quem sabe e depois responde pra você. E se ninguém souber, aí não tem muito o que fazer. Entendeu? E aí o seguinte, nesse evento, a gente vai sortear pelo menos quatro entradas pra trilhas Amarine no TDC, com certeza. Certo? Na faixa. Entendeu? Então, pra quem quiser participar, valendo o sorteio da entrada VIP pro TDC SP. Beleza? Pra trilhas Amarine. A gente vai ter da trilha mobile também, Chof? Da trilha mobile, a gente... Não sei. Não, acho que vai ser sorteio. A gente já tinha fechado isso. Tá. Não vai ser pelo Monkey Nights, não. Então, beleza. Então, assim, pelo menos quatro entradas, quatro vouchers, a gente vai ter pra trilhas Amarine. Beleza? Show. E chamem seus amigos também. pra participar do cast, que aí, né, eles correm o risco, né, de ganharem essa entrada aí pro TDC. Beleza? TDC São Paulo 2016, agora mesmo. Tá. Balivo, depois me manda... Você tem no WhatsApp, cara. Me manda teu e-mail lá no WhatsApp, que aí eu te passo os dados lá. Hum, no WhatsApp. É, não, é... Pô, por conta do TDC, né? Ah, tá. O livro é um dos palestrantes lá, a gente tava lendo. Entendi. Então, então, cara, acho que é isso, né? Acho que é isso. Ah, o ganhador da guerra, o único que sobrou em pé foi o M.Cross, né? Porque o resto não dá pra brincar, né? É, vamos fazer uma menção rosa pro Prism, pra Forms, né? Isso. Menção rosa, correndo por trás, por fora. E MVVM na mão também, que é muito legal também. E também pro Lite, pra quem tem projeto, já que quer migrar. É, só vamos fazer um tuitaço pra o cara migrar o Anderson Lite pro Prism. É, seria uma bula mesmo. A gente fala com ele no Summit depois. Cara, valeu aí, meu. Valeu, puta, Rafael, Cristiano Winter, o Balivo, o, vamos lá, a Vani, a Tânia Salgado, o Vinícius e o Alberto, deixa eu subir aqui pra eu tentar falar o nome de todo mundo, mas tem um monte de mensagem. O Jair que é das antigas, tá sempre aí com a gente, valeu, o Brian, tipo, o Brian já é figurinha calimbada. Uma coisa que a gente podia fazer no final do ano é chamar os caras que mais tiveram presentes pra participar ao vivo. Tipo, no último do ano, tá ligado? Entrar no Hangout mesmo e bater um papo, acho que isso ia ser legal. o Ricardo Santos, o Cadu Ferreira, Pô, a gente podia fazer isso aí na próxima, já no Castions and Answer, já que o cara que deu a ideia lá na Zaman e Brest não apareceu, a gente podia convidar o Brian, já que ele cedeu a licença dele aí pro Balivo, a gente podia convidar o Brian pra ser o host do... E só porque ele falou que não ia participar porque ele já comprou a entrada no TDC, então agora o Brian você tá convidado pra ser host do programa de QA. Conversa com o William no WhatsApp aí. O Brian não tem WhatsApp, mas conversa aí no chat, no Facebook e a gente combina tudo direitinho. Beleza? Fechado, gente, obrigado então pela participação de vocês, a gente tá sempre com a mesma média aí de pessoas assistindo que é muito legal, convidem seus amigos aí pra curtir a comunidade, a gente tá crescendo bastante, tô muito feliz com o resultado, então, valeu de coração aí, a gente se vê na quinta-feira. com certeza, e não se esqueçam, divulguem o Meetup, tem vaga ainda na lista de espera, meu, lista de espera com certeza vai liberar, não vai liberar tanta gente, mas entrem lá, vamos fazer mais, acho que pelo menos um por mês, acho que um por mês a gente consegue fazer, precisa ver aí disponibilidade também dos nossos patrocinadores pra fazer um evento com qualidade, que também não adianta fazer meia boca, mas com certeza a gente vai ter mais do que um por mês dependendo do local, não vamos fazer um mês em São Paulo, um mês em Curitiba, um mês no Rio, não, vamos fazer pelo menos um mês em São Paulo, uma vez por mês em São Paulo, uma vez por mês em Curitiba e por aí vai, é uma nova forma da gente conseguir se conectar com vocês que espero que a gente dê um resultado legal. Cara, só pra vocês terem uma noção, nesse, nessa semana, semana passada aqui que deu o estopim, a gente já tinha pensado em fazer, mas deu o estopim e teve um meetup aqui na Lambda sobre aplicativos híbridos, né, o que a gente ama, essa coisa da tecnologia linda que a gente ama tanto, isso de paixão, é, mas aí, brincadeiras à parte, pô, tinha gente boa pra caramba que veio aqui, deu pra conversar pra caramba com o pessoal, tinha gente na Microsoft, tinha, tinha uma galera de várias startups que vieram aqui que desenvolvem aplicativos híbridos, e, cara, é uma puta de uma rede de contatos e a gente espera realmente conseguir fazer isso pro mundo do Xamarin, é isso, essa é a ideia que a gente teve e, cara, faz todo sentido, a gente sente essa carência e espero que vocês gostem e que a gente consiga preencher esse buraco aí, esse espaço que a gente sabe que tem de treinamento, de, de capacitação mesmo e de networking que a gente sente muito carência mesmo. Cara, é isso aí, tipo assim, pô, obrigadão pra todo mundo que tá acompanhando a gente ali, e se alguém aí que estiver e não se inscreveu no canal, se inscreve, porque aí, pra quem tem o YouTube instalado no celular e no e-mail, toda vez que a gente entra com uma transmissão ao vivo, você recebe uma notificação, então é legal, se você assinar lá e pegar, então você, tipo, você não precisa comprar tão de perto, mas você consegue ter essa notificação se você se inscrever no canal no YouTube, é bem bacana. Beleza? É isso aí, pessoal, e, ah, o, 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 o Ademilson Almeida falou que precisava marcar o meetup no sábado, então fica uma nota mental aí pra gente tentar fazer isso num sabadão. Ah, num sábado, podemos fazer também, podemos fazer também. o sábado gera um probleminha que de semana a gente consegue fazer em termos de infraestrutura de local é mais fácil pra gente. Em qualquer local é muito mais fácil porque segurança sempre, todo lugar tem, todo lugar tá aberto durante a semana e durante o final de semana a gente provavelmente tem um custo a mais, mas dependendo se a gente conseguir patrocinador, com certeza, cara, sem dúvida. Então é isso aí, cara, obrigado a um pra todo mundo e até quinta-feira, beleza? Trago as suas perguntas pra gente responder. Como já passou da meia-noite é até amanhã, pessoal. Até amanhã. É isso aí. Falou, galera. Um abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.